Nos espetáculos há uma figura que organiza o que se passa em palco, é o contra-regra. Aqui a regra é diferente. Conversas com pessoas que pensam de formas diversas para desorganizar preconceitos, para organizar ideias. Eu vou estar à conversa nos próximos minutos com o Pacheco Pereira, com quem consigo discordar quase sempre e porém concordámos em fazer esta conversa. Quando eu estava na universidade envolvi-me muito nas lutas contra as propinas e mesmo antes na luta contra a PGA e lembro-me de Pacheco Pereira escrever defendendo o governo de Cavaco Silva. No Porto, boa parte da minha atividade política foi feita na cultura e também junto dos bairros sociais que o Rui Rio estava a destruir naquele momento. Bem, eu estava de um lado, Pacheco Pereira estava do outro. Também sobre a arte. Enquanto eu produzia e começava a dar os passos em arte contemporânea, lembro-me dos textos violentos de Pacheco Pereira, nomeadamente contra a dança contemporânea na altura e esse é um debate que permanece. Também estivemos juntos há algumas vezes. Seguramente estivemos de acordo sobre a violência social e o desprezo pelas pessoas da política no tempo da Troika. Estamos de acordo em questões como a autodeterminação dos povos e direito à Cataluña de escolher o seu caminho e não acharmos normal que haja neste momento presos políticos na Europa e que ninguém fala. E que não se fala muito disso. Estamos de acordo que as touradas já deviam ter acabado e noutras quantas coisas. Mas estamos, por exemplo, em desacordo sobre o Bloco de Esquerda e Pacheco Pereira escreve coisas que poderiam ser consideradas se víssemos o debate político de uma outra forma, como ataques ao Bloco ou como insul. Se eu não as vejo assim, acho que é bom conversar. E a ideia desta conversa é precisamente isso. É porque é que nós não nos cancelamos um ao outro? Porque é que estamos aqui a conversar? E, portanto, eu já disse porque é que convido. Ou seja, estando em desacordo em quase tudo, é bom debater esses argumentos e o Pacheco Pereira aceita estar aqui a conversar comigo. Se estamos de acordo contra o cancelamento, contra esta ideia de uma nova forma de censura. Mas, infelizmente, uma parte importante dessas ideias de censura vem da esquerda e não... Então, eu não acho, mas já vamos dizer isso. E não é pequena, porque a ideia de liberdade, eu nisso acho que a Constituição Americana é o melhor exemplo. A ideia da liberdade é nós considerarmos que o discurso com que discordámos absolutamente, o discurso, inclusive, é que nos repugna, tem direito de existir. Ou seja, a liberdade implica um desgosto com o discurso do outro, mas uma aceitação de que o outro tem direito a ter esse discurso. E, portanto, eu sou muito contra a tentativa de policiamento da linguagem. Aquilo que, enfim, a expressão politicamente correta muitas vezes designa, que não é uma expressão, enfim, muito rigorosa, que é tentar criar um mundo público-acético. Quer dizer, em que certas palavras não se podem dizer, certas posições são malditas e depois acabam por ser implicitamente censuradas. E, nesse sentido, eu acho que há uma nova censura e que uma parte importante dessa nova censura vem da esquerda. Isto é só para começar. Isso não é uma espécie de mito construído pela direita. Eu dou um exemplo. Quando a linguagem do politicamente correto, para já, não está imposta, porque a gente diz o que quer. Na verdade, não há ninguém que tenha deixado de falar como quer por nada. Mas a ideia de que nós temos de cuidar das pessoas e de lhes dar visibilidade é boa. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes eu não fui a portas, por exemplo, de fábricas, que fecharam e as pessoas ficam sem tudo. Muito comum, por exemplo, imaginemos, no têxtil, no mínimo. Uma fábrica fecha e as mulheres estão todas à frente. E eu chego lá e vou dizer os trabalhadores, ou vou dizer as trabalhadoras. Eu devo inviabilizar o trabalho. Mas isto é o politicamente correto. Não, 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 não. É sobretudo isto. É permitir que elas existam. O at, em vez do nome masculino ou feminino. Isso não é verdade. Eu acho que isso é uma caricatura. Que é uma coisa também absurda. Quer dizer, vá lá ver. Eu estou a falar de outra coisa. Eu repugno-me a linguagem homofóbica, por exemplo. Mas eu não quero punir ninguém por utilizar expressões como bicha ou paneleiro. Mas alguém é punido sequer por usar essas expressões? É. Socialmente é punido, porque já há casos de pessoas que são postas fora de empregos por causa de utilizarem expressões de sexeno. Porque as redes sociais são uma atração para os falabaratos e, portanto, as pessoas dizem coisas que não deviam dizer. Porque num jogo de futebol podem ser punidos por utilizar expressões racistas. E eu acho que numa democracia nós temos que conviver com realidades que nos repugnam. Mas conviver com realidades que nos repugnam não significa, ou seja... Aceitá-las, não. Não, eu ia mais longe do que isso. Ou seja, quando há um discurso racista, por exemplo, e quando nós no desporto vemos um discurso racista consistente, esse discurso não fica aí. Esse discurso é também a ação. Porque esse é o discurso que, legitimado no espaço público, leva à agressão, leva à discriminação. Ou seja, leva a que aquelas pessoas concretas que são discriminadas tenham violência na sua vida. Mas eu estou de acordo. A violência é um crime. E porquê que os agressores podem ter todos os espaços? Não, mas nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é a liberdade de falar, a liberdade de utilizar expressões, a liberdade, no meu ponto de vista, que é essencialmente para o pensamento com que a gente discorda. E outra coisa é os atos. Os atos devem ser criminalizados. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas são duas coisas distintas. Não sou inteiramente a favor da criminalização dos atos racistas, mas eu não sou a favor que se crie na sociedade um discurso que é cético, que pretende ser... Não sei, é no fundo politicamente correto. Mas não é grande expressão. É um discurso que impede... A violência discursiva é uma característica da liberdade. Lamento, mas eu penso isso. Há duas coisas diferentes. Eu acho que é muito importante o conflito. Não gosto da ideia da política, ou de um partido político, ou de um movimento, como um espaço seguro. Em que, de repente, nós não dizemos coisas que nos incomodam, que nos desinquietam, que nos põem furiosos até, e em que discutimos. Isso é importante. Outra coisa é uma realidade que é construída numa sociedade em que há pessoas que nunca têm voz. Porque o discurso é parte da democracia. Ou seja, o discurso é parte da democracia. Não há uma diferença entre o ato e o que se diz. Não, é que o que se diz, depende das circunstâncias, mas o que se diz, o vocabulário, a linguagem não-policiada, é do domínio da liberdade. É do domínio da liberdade. A liberdade inclui o direito às pessoas de extrema-direita, de dizerem, de fazerem é diferente. Vamos a exemplos concretos. Sim, vamos. Imaginemos uma criança na escola que houve um discurso racista, uma criança, por exemplo, negra, ou uma criança cigana, que houve um discurso permanentemente racista que inviabiliza e menoriza as suas capacidades, o que pensa, etc. Responde. Não, mas na verdade estamos a dizer que ela tem uma experiência de escola de discriminação em que não lhe estamos a dar acesso à educação. Mas essa experiência de discriminação não vem do discurso. Não é preciso que um professor lhe bata para que ela seja discriminada, não é? O discurso já faz essa distância. A discriminação é uma coisa, a discriminação existe na sociedade. Nós temos, eu por exemplo entendo que Portugal é um país racista, contrariamente ao que muitas vezes se diz. Eu acho que Portugal é um país racista. Estamos de acordo. Eu acho que Portugal é um país homofóbico. Eu acho que Portugal é um país machista. E portanto significa que tem vítimas. As pessoas com outras raças ou outras cores, as pessoas que têm escolhas de vida pessoal e de amor diferentes da maioria, e pessoas, praticamente mulheres, que são sujeitas a todo tipo de violência. inteiramente de acordo. Essa discriminação existe socialmente. O problema é saber como é que se combate essa discriminação. E eu não estou de acordo que se combate através das censuras. Ah, mas eu também não estou de acordo. Estou de acordo que se combate. Mas é que hoje há duas censuras. A censura formal é a aplicação do que vem na Constituição, que muitas vezes dá origem, com o que eu discordo, devo dizer. Há muitos anos que eu discordo dessa parte da Constituição, que é o que permite depois, hoje, as pessoas que são anticomunistas, dizerem porque é que não está lá a condenação do comunismo. E, num certo sentido, as razões que implicam a condenação do fascismo e do racismo podiam implicar a condenação do comunismo, na medida em que há uma experiência trágica. A Constituição portuguesa é fruto da realidade histórica portuguesa. De acordo, mas é que existe. E, desse ponto de vista, o Partido Comunista, aliás, é motor de liberdade, não é motor de outra coisa. É um problema do julgamento sobre a história. Porque é que o julgamento sobre a história e sobre as discriminações e as violências que a história comporta. E, desse ponto de vista, a história comporta violências do nazismo, do fascismo, do colonialismo e do comunismo, que são violências que... A gente sabe melhor do que eu que não é comparável. Ou seja, não é comparável. Não, não é comparável a outra coisa. O que é o fascismo, que comporta em si a violência, e o comunismo, que pode ter tido experiências reais dessa violência, mas que comporta em si uma ideia de igualdade. São coisas que são absolutamente diferentes, não é comparável. Mas eu não estou a fazer essa comparação. O que eu estou a dizer é que, do ponto de vista histórico, se se pretende condenar, através da condenação da linguagem e das palavras, ou de determinadas experiências históricas, não há nenhuma razão para não referir os milhões de mortos do nazismo e do fascismo e os milhões de mortos do comunismo. Agora, a única diferença que se diz é que as intenções eram diferentes. Mas eu nessa discussão não entro... Não, mas as intenções, vamos lá ver, as intenções é um julgamento muito complicado, porque as intenções, por exemplo, o conflito, a guerra de classes, tem em si implícito também uma noção de violência, não é inteiramente pacífica. Era para construir um mundo de onde todos fossem iguais, está bem? Um mundo de onde todos fossem iguais implica... Eu acho que estamos de acordo... Em alguns casos, se fuzilassem os desiguais. Eu acho que estamos todos de acordo que há uma diferença, há uma diferença entre uma defesa de que há algumas pessoas, pelas suas características étnicas, são superiores a outras e têm como desígnio dominar o mundo... E essa diferença assente na classe. ...com a diferença de achar que nós devíamos encontrar um mundo mais igual. Mas eu queria voltar ao... Não, isso é quando a gente implica que existem em determinadas ideias ou em determinadas posições uma maldade implícita. E desse ponto de vista não há diferenças. Não há maldade implícita em se considerar que uma etnia tem um zígnio de domínio das outras. Claro que sim, claro que sim. Mas eu queria voltar atrás por causa da ideia da censura de cancelamento, porque é óbvio que em todos os momentos há alturas mais e menos felizes dos debates políticos, certo? Mas, na verdade, o que nós conhecemos como cancelamento não é nunca de forças progressistas a tentarem que as vozes mais conservadoras não se façam ouvir. Nós em Portugal, por exemplo, as experiências que nós temos reais de cancelamento, que eu me lembro, é, por exemplo, o Hermano José, que foi cancelado pela Igreja, pelas forças conservadoras, pela Última Ceia, ou pelo Visado da Santa Isabel. Na altura até tivemos, na Última Ceia, Marcelo Rebelo de Sousa... E o Ricardo Araújo Pereira por ter utilizado uma terminologia sobre os homossexuais. Repare, o Ricardo Araújo Pereira tem um programa em horário nobre. O Hermano, na altura, cancelaram um dos programas, depois voltou. Não é absolutamente comparável. O Ricardo Araújo Pereira escreve, faz programas em horário nobre, faz o que quer. O princípio é o mesmo. Mas, se a consequência não existe, isso não é uma forma de direita se defender. A direita tem uma história de cancelamento objetiva. Tivemos o Cruz Abcaciz, tivemos o Cruz Abcaciz a manifestar-se contra um filme do Godard, tivemos o Sousa Lara a votar um livro do Saramago. Nós não temos em Portugal outras experiências diferentes. Temos sim. Eu acho que temos, mas é de uma forma diferente. Temos sim, senhor. Que é, nós temos a censura, se quiser, de outros percursos. Por exemplo, nós continuamos a ter nos livros de história uma mitificação da época dos descobrimentos, etc. O problema é que a gente tem que discutir as coisas diferentes de forma diferente. Porque se mete tudo no mesmo saco, tem muita dificuldade em chegar a uma conclusão. Sem dúvida que os livros de história, o discurso público, as ideias gerais sobre o colonialismo, têm implícita uma ideia da superioridade ao homem branco e de uma ideia racista. Têm. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu, todos os dias, encontro exemplos desse tipo de comportamento e desse tipo de... Todos os dias. De acordo. Mas eu sou o partidário que essas questões se defrontem pelo debate público, pela discussão pública. Num certo sentido, essa discussão pública implica uma denúncia. E implica um conflito e é desconfortável. Com certeza que implica conflito e é desconfortável. Mas, passar daí... E o que é crime é crime. Passar daí para punir um escritor, um autor de um programa cómico, um... Normalmente são, chamemos assim, as faces mais visíveis desse tipo de cancelamento, chamemos assim, é difícil. Eu isso não estou de acordo. Eu sou partidário da maior das liberdades discursivas, da maior das liberdades, como digo, mesmo de discursos que me são pessoalmente repugnantes. Eu entendo que as pessoas têm liberdade de o fazer. Não há... Não há... Não há um reverso que é. Quando nós questionamos coisas que nos são desconfortáveis... Sim. Na verdade, o problema está em que nós reagimos... Ou seja, quem está numa posição mais confortável reage demais. Dá um exemplo. Ou seja, nós compreendemos... Sabe, isso aplica-se certamente a muita gente, mas não tem nada a ver com a discussão, nem com o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é... Tem que haver um discurso público, um debate público sobre essa matéria. E esse debate público não ganha com os excessos de parte a parte. Esse debate público é lento. É um debate público que tem que durar muito tempo. Tem que permitir que gerações que viveram de uma forma afetiva muitos desses conflitos, como é a geração que viveu a guerra colonial, particularmente os que fizeram a guerra. Há coisas que só vão pousar, chamemos assim. Que só vão estabilizar-se quando essas gerações passarem. É um bocado como a minha geração, em relação ao antes do 25 de abril e à ditadura e tal. Essas coisas só pousam a madera altura. Agora, o problema é saber se elas pousam bem ou pousam mal. Mas aqui há duas questões. Há, aliás, várias questões diferentes. Duas para depois... Os livros de história têm muitas dessas características. Mas pior que os livros de história, é a tendência que existe hoje, e isso eu penso que estamos de acordo, para haver uma recuperação, quer do Estado Novo, quer uma recuperação das virtudes do colonialismo. Sim. E isso, em primeiro lugar, mostra uma enorme ignorância e mostra um componente ideológico relevante. Mas esse componente ideológico existe na direita e na direita conservadora, mas existe também muito para além dessa direita conservadora. Mas quem quer recuperar e quem quer até fazer essa distorção de memória hoje, diz-se censurado quando se está a fazer o caminho de desocultar toda a história, para que a história não seja só dos chamados vencedores e que quem foi atrasado não tem a voz. Não se pode falar de racismo nas escolas, porque isso significa, no fundo, estar a fazer uma divulgação cultural de pressupostos ideológicos. Isso é um bom exemplo. Quando eu estava a pensar nesta nossa conversa, uma das coisas que eu fui ver, até porque em Portugal, na verdade, este debate é muito mais... não tem a força de outros sítios, felizmente. Mas eu acho que há duas coisas que permitem acabar com... acabar ou diminuir o peso desse lastro do passado. Uma é, evidentemente, a liberdade, e a liberdade plena de discussão. E outra é, e isso é uma divergência que eu tenho com o Bloco de Esquerda, depois podemos discutir mais em detalhe, a compreensão de que é a melhoria das condições socioeconómicas desse melhor mecanismo para combater a violência sobre as mulheres, para combater a discriminação da comunidade LGBT. Mas aí eu acho que o Pachico, para ter escrito que eu deixei do Bloco, não tem nenhum sentido, mas já lá vamos. Deixa-me só ir um bocadinho atrás para o seguinte. Na verdade, quando vemos as questões de cancelamento concretas que estão a acontecer, nós vemos que... Uma coisa é ver fenómenos isolados, que são mais ou menos infelizes, e que têm muita projeção para se dizer que está tudo mal. Eu dou um exemplo, por exemplo, a jovem poeta negra que falou no discurso inaugural do Obama, e depois se discutiu quem é que a podia traduzir, e aliás numa ideia de que só uma pessoa exatamente com as experiências que ela tivesse é que podia traduzir, que é uma exigência que nenhum movimento antirracista tem. E, portanto, foi criado um fenómeno para dizer que se havia ali um problema, onde, na verdade, enfim, é uma situação única. Mas o problema que existia realmente ao mesmo tempo, e que existe neste momento nos Estados Unidos, é a censura de livros. Há mais de mil livros, e aí há uma organização conservadora que se organizou para retirar os livros, os livros que falam de pessoas racializadas, os livros que dão voz à comunidade LGBT, das bibliotecas. E isso é um movimento organizado. E há também um movimento organizado no sentido contrário, para, por exemplo, fazer edições de Enid Blyton sem os traços do racismo e do comunismo inglês. Há uma punição sobre autores ou artigos que têm um ponto de vista diferente em relação àquilo que é hoje a ideologia iluminante. Mas, normalmente, o que acontece? E isso existe. Eu tenho essa experiência. Eu sou a última pessoa que se pode dizer que é homofóbica. No entanto, a gente contesta a terminologia LGBT, imediatamente passou para a categoria de supremacista branco se falar sobre racismo e homofóbico se falar sobre essa matéria. E isso é que é, isso é que inquina a discussão. O Pacheco Pereira sente-se desconfortável, e eu percebo que se sinta, quando lhe colam etiquetas que acha que não correspondem. Claro. Mas ninguém o está a censurar. E não deixou de ter voz, e não deixou de ter espaço. Enquanto que... E eu não estou com isto a dizer que acho bem que se colam etiquetas. Para o contrário, se não estávamos a falar um com o outro. Porque eu defendo-me bem. E porque, apesar de tudo, há algum poder nessa situação. Mas, na verdade, esse é o... Como é que eu ia dizer? Há um desconforto. Era por isso que eu queria dizer pelo tempo. Se temos ou não o tempo, em quanto tempo é que fazemos as mudanças? Para depois irmos ao que é estrutural da mudança. As mudanças destes géneros são naturalmente lentas. Não podem ser tão lentas assim. Porque isso é que está confortável. Eu estou confortável. Eu sou branca. Estou relativamente... Eu sou uma mulher branca heterossexual. Estou relativamente confortável. O Pacheco Pereira está mais confortável do que eu. Porque consegue ser um homem branco heterossexual. E, portanto, digamos assim, temos conforto na sociedade em que vivemos. Eu menos, porque sou mulher. E o machismo estrutural cá está. Mas, noutras questões, estamos bastante confortáveis. Quem vive cotidianamente não está confortável. E, na verdade, se não for apressado, nunca tem condições de igualdade. Se as mulheres esperassem que o país pudesse discutir o aborto com tranquilidade, até hoje eram presas que precisam interromper a gravidez. Mas, às vezes, as questões que são para além dos problemas de linguagem ou de atitude ou de lastro histórico mudam devagar. Só há uma forma de desapressar. É dar melhor conhecimento de vida às pessoas, melhor educação, melhor acesso aos bens e à propriedade. E isso muda. Isso é que muda. E, portanto, se quer apressar, não apressa única simplesmente para a discussão da linguagem ou para a discussão do conforto e desconforto. Sem dúvida que existe. A pressa, porque normalmente o que acontece é que estes fenómenos têm uma componente socioeconómica. E, desse ponto de vista, eu acho que sou mais marxista que o Bloco de Esquerda. Ou seja, eu acho que é a alteração das condições socioeconómicas que, em grande parte, são punitivas de pessoas com raça diferente. São punitivas as mulheres. Eu dou-lhe um exemplo sobre o qual escrevi, mas no qual a esquerda nunca escreveu, sequer que lhe diga. Quando houve os despedimentos do período da Troika, em muitas zonas do Val do Ave, quem era despedida em primeiro lugar eram as operárias. Eu sei, eu estive lá muitas vezes. E as operárias, sim. E as operárias, o que é que acontecia? Passavam à condição de donas de casa. E ao passarem à condição de donas de casa... Ficavam inactivas, cheiam do número de dezembro. Não, não é só isso. Não é só isso. Deixavam de ter salário. Portanto, deixavam de ter a independência que vinha do dinheiro, mas também deixavam de outras coisas. Deixavam de consumir, ir ao cabeleireiro, comprar roupa. E quer-se queira... Por exemplo, estes aspectos... Estavam de ter uma socialização que não estivesse ligada ao cuidado e à casa. Não, está bem. Quer dizer, no fundo, há aqui um retrocesso civilizacional. E o que acontece é que muitas vezes o Bloco, e nisso mais o Bloco até que o PCP, não olha para os aspectos desta quebra civilizacional, que é, no fundo, passar do operária com salário e, portanto, com a possível independência que dá o salário, para a dona de casa. Não vê, no fundo, vê a degradação que isso traz à condição feminina, mas depois, quando olha para a condição feminina, despreza todo um conjunto de fatores culturais. Nunca fala-se sobre eles. Então não falamos. Há duas coisas diferentes. Eu leio porque vocês escrevem, não falam nada. Falamos sempre. Então mostre-me lá o que é que escreveram sobre, na altura da Troika, em que houve... E falamos, mas há uma coisa que é, em primeiro lugar, quando eu ouço o Pacheco Pereira a falar da questão do Bloco de Esquerda, se esquecer da estrutura de desigualdade e do problema do trabalho nas questões de emancipação, todas elas... Não é abstrato, é em concreto. Em concreto. Dá-me a ideia que o Pacheco Pereira está a falar da Hillary Clinton e não do Bloco. Como é que eu digo? Sim, eu vou explicar. Confesso a surpresa. Mas eu explico porque... Com os despicables, não é? Sim, mas não é só isso. Ou seja, os liberais que utilizam a ideia da desigualdade, mas que não questionam de forma nenhuma ao sistema capitalista, é que têm em si a ideia de que a representação e a linguagem é toda a resposta que querem. E é por isso que estão muito interessados em dizer que há representação da mulher ou há representação do negro nas classes dominantes, mas nunca mexem nas formas de domínio. Isso não tem nada a ver connosco. Vamos falar... Isso é absolutamente distante do que é o Bloco de Esquerda. Não, vamos lá ver. Os liberais portugueses, neste caso, usam o liberalismo para a parte económica, e portanto no fundo são defensões do capitalismo e de todas as formas positivas e negativas do capitalismo. E são pouco sensíveis às questões da liberdade política. São pouco sensíveis. Embora, num ou noutro caso, há uma parte do Bloco de Esquerda que critica a outra porque acha que eles, em matéria do aborto, em matéria dos costumes e tal, acabam por tomar posições que eles consideram muito avocionárias. É, são na leitura do partido em que eu estou, que enfim, que nem sempre bem, mas pronto. Não, não. O que acontece... Eu, por exemplo, se me perguntarem em termos de liberdades políticas, liberdade de expressão, mas coisas, eu não tenho nenhum problema em dizer que sou liberal. Liberal no sentido do Alexandre Colán, no sentido do Almeida Garrete, no sentido dos liberais no plano político que combateram pela liberdade e pela igualdade. Seguramente. Agora, a redução do liberalismo, como acontece nos dias de hoje, não só há uma falsificação da história que os liberais fazem com completa vontade. Quando puseram cartazes na Avenida da Liberdade para os seus heróis, tinham o Roosevelt, o De Gaulle e o Jaime Neves, não é? Portanto, aquilo estava tudo misturado na mesma sequência. Sim, tem problema de percepção. E o Salgueiro Maia. Mas, do ponto de vista socioeconómico, os liberais são, na realidade, defensores de um capitalismo selvagem, chamemos assim. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a perceção da importância que tem a desigualdade económica, a exploração económica, em fatores que são tidos como identitários. Quer de género, quer... E aí é que está a raiz de tudo. É aí que é a raiz de tudo. E o que se passa com o Bloco de Esquerda, e nisso é diferente do caso do PCP, é que privilegia de tal maneira os fatores culturais e identitários que, na prática, eles diminuem o valor dos fatores socioeconómicos. Eu acho que isso é mentira. E vou explicar porquê. Mentira no sentido de que temos argumentos diferentes. Sim, sim. É disso que estamos a falar. Em primeiro lugar, acho um pouco extraordinário porque o Bloco de Esquerda fez um processo de ser impossível ter qualquer entendimento com o Partido Socialista, precisamente por causa das questões da legislação do trabalho, ou seja, precisamente por causa... Mas isso aí é a mágineira monumental do Bloco de Esquerda. Podem não estar de acordo. Agora, não pode ser verdade, é uma coisa e é o seu contrário. Não, aí foi mágineira monumental. Ou seja, na verdade, o que para nós é um problema é mesmo a questão da política de rendimentos, é mesmo a questão do salário e é mesmo a questão da exploração do trabalho, da dignidade do trabalho. Não é em tudo. Não, não. É em tudo. É isso que determina a política. Na prática não é. Vamos lá ver. Na economia do discurso, quando a gente olha para aquilo que o Bloco de Esquerda publica faz e diz, na economia do discurso, com exceção eventualmente do comportamento na Assembleia, na economia do discurso são outras coisas que são mais relevantes. Isso não é verdade. Eu passo horas, aliás, com críticas até por o fazer, a falar de trabalho, a falar de saúde, a falar de educação. Não, e a agir sobre isso. E agir sobre isso. O que eu acho que existe... Não basta falar. É preciso que as pessoas compreendam que isso é prioritário na ação do Bloco de Esquerda e não é. E é prioritário. E é. Posso fazer uma provocação. E o radical chique, não é? Que é uma coisa que não tem nada a ver com o Bloco, aliás. Eu acho é que há uma tentativa da direita de caricaturar quem vai à luta e vai à luta de transformação, vai à luta de transformação verdadeira, real, e pelo trabalho, contra um governo que tem o nome de socialista, mas não tem nada a ver com o socialismo, não é? Não vamos agora abrir uma coisa de discussão. Não, mas isso eu não discuto. Mas não, e a direita tendo exatamente o mesmo programa que o Partido Socialista, prefere acusar a esquerda de falar de outra coisa qualquer que não o trabalha o salário, para não discutir exatamente qual é a alternativa que tem e qual é o caminho para onde se vai. Portanto, cria-se a caricatura. Isso não dá para uma discussão. Para uma razão. E não é propaganda dizer que o Bloco de Esquerda tem no centro do discurso o que não está. Quando se começa uma conversa com o sujeito, direita ou esquerda, de um modo geral depois o discurso acaba por ser relativamente pobre, porque há hoje muita coisa que classicamente era de esquerda que a direita assume. Por exemplo, em matéria de costume. A direita não assume uma transformação, ou seja, a direita gere o capitalismo, não acendam-me e essa diferença permanece. Depende, porque há uma direita moderada e uma direita radical. E o que acontece em Portugal é que a direita radical está a ganhar cada vez mais espaço. E a condicionar tudo que era o espaço intermédio. Mas a direita radical vive bem com a desigualdade económica que temos, com o sistema que tem. Ou seja, é por isso que falam de outra coisa qualquer. A direita precisa de falar de casas de banho porque não pode falar de especulação imobiliária. Sim, não pode falar de especulação imobiliária. Mas pode ter um discurso populista. Deixe-o chego a fazer o sindicato que quer e vai ver os resultados. Porque é exatamente um terreno que tem sido deixado. Aqui, de facto, a exceção é sempre o PCP. O PCP, no meio daquelas coisas absurdas que, aliás, o colocaram num canto, num beco, no que faça à parede, como é o caso da guerra da Ucrânia e outras questões desse género, percebe, e pelo facto de uma parte da sua clientela já ser envelhecida e, portanto, acabar por ter que responder a reformados e a pensionistas, o que é pessoas, é inteiramente legítimo que se responda às suas reivindicações e aos seus problemas. O problema é que há uma parte importante do mundo de trabalho antigo, porque é um mundo de trabalho moderno ou da precariedade, um mundo de trabalho antigo. Há, em Portugal, centenas de milhares de pessoas que trabalham em fábricas. Claro que há. E eu não tenho dúvida nenhuma que o discurso do Bloco de Esquerda não funciona. E tanto não funciona que se vê nos fatos eleitorais e que se vê na influência sindical. O Bloco de Esquerda não tem praticamente influência sindical. Vai tendo, quer dizer, vai mudando, mas em todo o caso, para mim é relevante o seguinte. Nós passámos... Aliás, está a perder influência em sectores em que já teve. Nós passámos muito tempo, por exemplo, a fazer um debate sobre o que é o trabalho por turnos. O trabalho por turnos está a generalizar-se em Portugal e, aliás... E o trabalho em casa, sim. Sim, mas o trabalho em turnos. Ou seja, ainda antes da pandemia, ainda antes de falar do teletrabalho, uma boa parte da nossa atividade foi sobre o trabalho por turnos. Porquê? Precisamente pela violência desse trabalho e, na verdade, a organização do trabalho em fábrica, etc., é cada vez mais por turnos, mesmo em sectores que não há nenhuma racionalidade, ou seja, não há nenhuma imposição para ter de ser turnos. É uma destruição das pessoas. É uma... É bárbaro. Não tem sentido. Mas, na verdade, eu posso falar de turnos 500 vezes que o que aparecerá do mainstream, digamos assim, imediático, há de ser outro tema. Porquê? Porque os turnos colocam em causa a organização económica e outro tema pode não colocar. A maioria dos jornalistas, os dias de hoje, não fazem ideia de que é um turno. Isso é outro problema cultural. Os jornalistas, na verdade, ainda trabalham com turnos. Podem depois não ter a perceção de que eles próprios são... Não, o que se passa hoje é que também nos mecanismos comunicacionais é muito mais fácil usar uma causa fraturante para utilizar a designação que... Mas isso não tem a ver com o bloco, lá está. Então não tem. Não, não. Isso tem a ver com a direita. Vai lá ver. É que o problema é exatamente esse. É que o mundo não está dividido entre a direita e a esquerda. Não está dividido entre quem quer transformar e quem fica bem onde está. Há cada vez mais problemas que não... Olhados dessa maneira, direita versus esquerda, ou esquerda versus direita, não se consegue encontrar soluções e, acima de tudo, não se consegue encontrar um discurso que funcione. Mas então não pensamos em direita e esquerda. Pensamos em quem está a perder ou não pensamos em quem está a perder. O que é que fez a esquerda com maior sucesso? É o Stop. É o Stop. Por exemplo... É o Stop. Com grande surpresa eu vi a manifestação dos professores. Então milhares e milhares e milhares de professores. O que é que fez o Stop que não fazia a FEMPROF? passou a falar em greve como um processo contínuo e incorporou na sua atuação não apenas os professores mas toda a gente que são profissionais da educação, chamemos assim. E, portanto, isso significa todo o pessoal que nas escolas trabalha e que não é necessariamente e depois abandonou o jargão muito gasto que tem a FNPROF e teve sucesso. Mas aí, quer dizer, eu aqui fico numa posição desconfortável mas eu vou explicar porquê vou dar outro exemplo de sucesso durante a troika foi a organização dos reformados sim a organização dos reformados, que também se fez à margem do Morpí e fez à margem de todas as organizações reformadas que existiam, que era de reformados essencialmente da classe média que estavam a perder privilégios e garantias mas é uma organização com capacidade para ter organizado um número significativo de reformados portanto, qual é o problema de olhar para estas experiências? É tentar perceber o que é novo e esse novo, muitas vezes é algo que no passado a gente classificava de direita mas na verdade mas na verdade não são não são movimentos não são movimentos de direita de forma nenhuma sim, mas também não são movimentos de esquerda não são movimentos não são movimentos organizados pelo PCP não são, é verdade e são movimentos que têm contradições têm gente de várias origens e eu eu na verdade quando começámos antes desta conversa disse que podemos discutir tudo eu tenho prioridos em fazer em fazer o debate político criticando o Partido Comunista Português portanto, nós diferenças incluindo sobre o movimento não creio que eu possa que aquilo deva fazer dessa maneira e pensar assim mas dizer o seguinte o que Pacheco Pereira está a dizer tem a ver julgo eu e nós do Bloco de Esquerda sabemos isso é que quando quando as condições reais das pessoas são da necessidade da contestação quando vem a explosão é um absoluto erro os partidos políticos querem controlar enquadrar em vez de politizar é que mesmo queiram não podem hoje claro mas uma coisa é ir à luta mesmo queiram não podem mas uma coisa é ir à luta sobre as raízes as raízes desse desconforto e portanto ter um caminho anticapitalista daquela luta outra coisa é achar que a burocracia partidária se pode impor ao movimento está bem mas isso estamos de acordo não pode mas quer mas não deve querer está bem não deve querer porque há uma diferença entre a disputa política das razões da transformação mas pronto isso é não é o mais importante mas há uma coisa que eu há bocado é que o olhar sobre a sociedade e aqui do Bloco de Esquerda mas não só de muitas outras organizações é um olhar pobre nos dias de hoje porque tem dificuldade eu acho que você queria decidir o que era não o meu ponto de vista é que é um olhar pobre veja o caso imaginava que a manifestação do stop ia ter tanta gente sabíamos que percebemos que ela ia ser grande há dois meses não tem a ver com o stop já existe há algum tempo sim mas não é ou seja aquela manifestação não é uma manifestação do tamanho daquele sindicato é uma manifestação do tamanho do desagrado dos professores está bem mas foram eles que a organizaram e teria de ser organizada por alguém e é bom que seja mas eles depois levantavam questões que é certo que também as manifestações da FEMPROP fazem que é a ideia do respeito é muito um dos aspectos que mais fere a dignidade de uma classe profissional é a noção de que são desrespeitados e que são e esse desrespeito tem componentes que não são apenas socioeconómicas sem dúvida que são são muitas vezes da forma hoje ser professor é uma coisa sinistra mas é por isso que eu digo e essa realidade e é sinistra porquê? porque imagina-se a dar aulas no Seixal imagina-se a dar aulas enquanto todo lado ou seja aumentou-se a escolaridade obrigatória muito com turmas gigantes sem condições na escola com uma evolução tecnológica enorme e os professores cada vez menos meios com os mesmos meios é impossível ouça a facilidade com que a Catarina imediatamente pega numa coisa e a coloca num quadro mais ou menos estabelecido não é um problema só da discussão torna difícil olhar para o novo torna difícil perceber que há realidades que são imateriais outras que têm são mas estas não são mas o problema é estas não são realidades que são simultaneamente imateriais imateriais e o facto de ficarmos pela complexidade também não significa uma desculpa para não agir naquilo em que era possível mas eu não estou a defender a complexidade o que eu estou a dizer é que os movimentos com o maior sucesso e que não dependem nem do PCP nem do Bloco de Esquerda pegaram mesmo que às vezes de uma forma não explícita em situações novas e em realidades novas e deram-lhe uma expressão que é sentida como própria neste caso dos professores mas também dos reformados e no entanto não tenho dúvida nenhuma que na altura do período da Troika a organização da AP era tida como uma organização à direita não era não tem imensas pessoas que a construíram que estava e isso não é objetivamente não é verdade ou seja as pessoas que o fizeram estão a organizar é sempre fácil classificar o problema não estou a dizer era a posterior estou a dizer na altura na altura era óbvio que havia à esquerda essa luta e digo mais uma luta feita por muitos quadros da função pública reformados que foram os mesmos que construíram a escola pública construíram o Serviço Nacional de Saúde e que se sentiram insultados e aviltados não só nos cortes das suas reformas mas também no desprezo profundo por aquelas conquistas da democracia que eles tinham feito e que havia no discurso político e isto é gente pode não querer dizer esquerda mas é gente à esquerda é essa esquerda que construiu o Estado Social construiu condições de democracia mas vamos se formos à saúde encontramos problemas mas o problema por exemplo quando dizia há pouco que as críticas do Cachigo Pereira a mim parecem críticas que se vinham a ser colocadas a Hillary Clinton eu não acho que a Hillary Clinton seja de esquerda estamos de acordo que não é o que a Hillary Clinton disse naquela célebre frase sobre os miseráveis disse o cachoto do lixo dos deploráveis uma coisa qualquer do género disse uma coisa que explica o sucesso do Trump e o que explica o sucesso do Trump tem uma componente social que a gente deve olhar com muita atenção ou seja ele falou em nome das pessoas que estavam a sentir socialmente uma perda de dignidade não significa necessariamente uma perda de salário eu dou um exemplo que é um operário de Detroit que era operário numa fábrica de automóveis que foi despedido em massa como aconteceu e que passou a vender fruta ou a vender coisa na rua sendo que em alguns casos até ganha mais portanto o problema mas há uma noção de perda de dignidade e portanto há uma parte na sociedade americana como na sociedade portuguesa que não é apenas observada em função da relação despedimento despedidos em relação às próprias condições laborais e que tem muito a ver com uma com uma coisa com que a esquerda tem dificuldade de lidar é com um conjunto a esquerda lida bem com aquilo que chama fraturante que é ela própria já uma estrutura ideológica organizada para determinados setores mas tem muita dificuldade em lidar por exemplo com o papel que tem o consumo tem muita dificuldade de lidar com o papel que tem a propriedade tem muita dificuldade de lidar com o papel que tem noções de dignidade pessoal que vem muitas vezes e que é o que está a criar e é o que está a fazer que se aconchega não tem os setores conservadores dificuldade em lidar com e depois mas posso ou seja dificuldade em lidar com formas de opressão como o racismo estrutural por exemplo que são salário de dignidade também porque o trabalhador branco a ganhar pouco estava calado enquanto soubesse que o trabalhador negro ganhava ainda menos do que ele isso era uma forma de manter e quando se desoculta isto é mais difícil mas quando eu falo de Hillary Clinton não é só pelo que ela disse dos apoiantes de Trump que é aquela frase horrível do caixote dos listos deploráveis digamos assim é que ela também disse uma outra coisa que é que se percebe onde é que ela está ela disse eu ganhei nos lugares com maior riqueza eu ganhei nos lugares com maior diversidade eu ganhei nos lugares onde há mais antiguistas não, não o que eu quero dizer é esta sim é que é uma política que esquece quem está a perder e a esquerda não é o contrário disto ou seja a esquerda é o contrário disso Hillary Clinton fica contente por ganhar junto dos vencedores da globalização esquecendo e insultando aqueles que perdem sempre e agora com as alterações perderão novamente e isso é o oposto do que faz a esquerda e aqui sim há uma tentativa de legitimar uma política pretensamente transformadora mas que não é só através da representação e sem mudar as estruturas da opressão sem conseguir igualdade vai lá ver nesta nossa conversa eu tenho mais hesitações do que tem a Catarina vem logo com mas isso enfim também tem a ver com o papel que a política tem cotidianamente para cada um de nós esta é uma conversa sempre desequilibrada mas assumimos não, não, de acordo ou seja, com tempos para coisas diferentes não, vá lá ver de acordo mas agora o que é que se me perguntar o que é que eu acho que fraqueja hoje no discurso da esquerda por exemplo a esquerda tem dificuldade em compreender a segurança das pessoas por exemplo dou-lhe um exemplo de coisas que foram invisíveis para a esquerda quando da troika que é um bom exemplo do agravamento das condições das pessoas com mais dificuldades quando da troika à volta de Lisboa nos condomínios a primeira coisa que se avaria ou não era consertada era os elevadores isso significa que quem vivia nos andares superiores muitas vezes pessoas de uma certa idade tinham uma vida miserável e acabavam por só poder sair em muitas circunstâncias para ir receber o seu cheque as pessoas ficaram presas em casa há uma dissolução das relações de vizinhança há uma radicalização do discurso através das redes sociais e muita dessa radicalização vem exatamente das pessoas valorizarem a identidade em relação a valorizarem o debate e a discussão e portanto no fundo funcionam em relação a essas redes como espelho eu gosto de ouvir ou de ler aquilo que é próximo de mim próprio e essa radicalização no plano político está-se a dar e está-se a dar à esquerda e à direita mais à direita porque a direita hoje tem um dinamismo que não tem à esquerda que é outra coisa que também convém olhar com atenção é que a direita mais à direita a direita radical hoje tem um dinamismo comunicacional e não é por nenhuma conspiração do capitalismo o capitalismo subsidia é o caso do observador da rádio observadora eu sou particularmente atento à rádio observadora de manhã entre as 8 e as 9 subsidia e as próprias redes sociais da forma como são feitas da forma como o choque serve de acordo de acordo mas e neste momento é um espaço fundamental de propaganda chamemos-nos assim que resulta convém a gente perceber porque é que resulta que resulta o que é que a esquerda trata mal trata mal a segurança trata mal a corrupção não é que a esquerda seja conivente com os fenómenos da corrupção e qual é essa esquerda e qual é essa esquerda agora pergunto neste caso eu estou a fazer uma amálgama é que a amálgama pode não ter a amálgama é sempre prejudicial para o bloco de esquerda e benéfica para a própria porque nesta amálgama é complicado é complicado aceitar que temos posições semelhantes porque não temos nem percursos não o problema não é esse se a gente não olha por exemplo há muitos fenómenos de corrupção da corrupção dos pequenos que nunca entram no discurso político por exemplo quando nós sabemos que um imigrante ilegal ilegal não é ninguém mas um imigrante que não tem solução regularizada por seus papéis que faz todo o seu percurso normal com o SEF e demora 5 anos a resolver um problema às vezes e que um angariador de trabalhadores consegue resolver o problema num curto espaço eu estou não só a condenar o tráfico dos seres humanos por sua obra eu estou a falar da corrupção da pequena corrupção que há nas instituições do Estado que permite que isto aconteça dessas pequenas mercerias funcionam como sítios de transição para mandar a Vimão de Obra e depois despachá-la para os outros países da Europa mas o que eu estou a dizer é mas quando se fala disto quando a esquerda fala quando nós falamos disto também estamos a falar da pequena corrupção do Estado que é complacente com esta ideia nós já estamos a falar há muito tempo ah ok mas há uma mas enfim obrigada e nós tínhamos combinado estas conversas acabarem com uma coisa completamente diferente do que tivemos a debater até agora como os Montibaita não sei se é completamente diferente mas pensámos em falar da importância da memória das pessoas comuns exatamente eu aqui falo com conflito de interesses porque nós temos um arquivo que dá muita atenção à memória das pessoas comuns e muitas vezes até nesta nossa discussão quando nós lemos correspondência quando nós lemos diários de adolescentes quando nós lemos documentos muitas vezes trágicos sobre a doença a morte e o envelhecimento que nos permite por exemplo ter uma ideia da eutanásia um bocado diferente do discurso do rap porque a eutanásia é para muitas pessoas um drama pessoal mas quando olharmos para a correspondência e vemos o que é o imaginário das pessoas comuns o qual é a sua tristeza a sua miséria e a circunstância da maioria das pessoas não ter a vida que deseja ter e isso quando a gente vê a dissolução da privacidade e o papel que a dissolução da privacidade tem no recuo eu nunca ouvi o Bloco de Esquerda falar de privacidade por falar disso nos falamos bastante de privacidade não falam o Pacheco Pereira tem ouvidos muito seletivos não, não tenho não, não tenho exatamente porque eu leio tudo acabo por ter uma ideia da economia do discurso é evidente que falam de todas as coisas mas uma coisa é saber o que é que tem um papel importante na economia do discurso mas voltando às memórias quando nós olhamos para estes traços estes rastros que no modo geral as pessoas dão pouca importância em muitos casos iam para o lixo coisas recolhidas no interior de móveis que iam para o lixo permitem por exemplo perceber muitos aspectos da condição feminina que às vezes eu ia dizer as feministas são as maiores defensoras diz-nos estas memórias das pessoas comuns porque a história das mulheres está oculta ou uma boa parte delas está oculta como não é história pública claro agora quando nós vemos isto tudo nós temos uma ideia muito aguda de que a maioria das pessoas levam uma vida que não deseja e isso é traduzido não estou a dizer que as pessoas não possam ser felizes em determinados momentos e que não possam ter uma felicidade simples e imediata mas no seu conjunto a maioria dos portugueses dá muito tempo a esta parte de viver muito mal vive muito mal do ponto de vista material e vive muito mal do ponto de vista espiritual aliás a falta de a falta de expectativa acreditar que se pode construir uma coisa que coletivamente será diferente e portanto também permitirá a cada pessoa realizar um sonho um dos maiores problemas de acordo mas depois a gente tira de analisar estas coisas coisas que depois têm dificuldade de incorporar no discurso político por exemplo a revolução que foi nas mulheres e dos letrodomésticos isso eu sei que me vai dizer que também falam disso mas na realidade isso significa também uma relação com a cultura de consumo que a esquerda critica de uma forma global e que esquece que em muitos casos o acesso a esses meios não só do ponto de vista cultural no caso das televisões as rádios do acesso à internet mas do ponto de vista material ter frigorífico ter máquina de lavar por exemplo para as pessoas que não têm é uma verdadeira revolução e isso significa que os problemas da valorização material das pessoas não passam apenas pelo salário passa também pela possibilidade de elas terem consumo e terem propriedade mas podemos fazer uma discussão sobre o papel que eu posso eu posso terminar com uma coisa o Aristóteles tem um tanto isso é um problema antigo tem uma pequena coisa em que diz que dinheiro é que precisa um cavaleiro para ser livre e faz a contabilidade e uma parte dessa contabilidade é a posse um dia temos que discutir se o problema mais do que a propriedade a posse a posse é um fator de liberdade havemos de discutir isso eu poria a questão de outra forma mas também para acabar depois tinha que ser outra conversa que é até que ponto é que nós usamos a nossa fantástica capacidade criativa humana a serviço de todos ou seja eu sou a pessoa na verdade a tecnologia tem mesmo que nos libertar tem que nos libertar das tarefas pesadas tem que nos libertar das tarefas humilhantes a questão é saber se à medida que nos liberta nos está a libertar a todos ou se o que está a fazer é permitir um aumento de produtividade de intensidade de ritmos de trabalho em que alguns ganham muito e outros perdem tudo não a tecnologia o que está a fazer é reproduzir situações de desigualdade e exclusão sendo que do meu ponto de vista não é a tecnologia que resolve esses problemas é a sociedade as tecnologias dependem do seu uso social seguramente a tecnologia é isso a tecnologia em si não é má e precisamos dela é disso de acordo é só assim viveremos melhor é preciso é depois como sociedade saber como é que nos organizamos com ela muito bem muito obrigada nada muito obrigado até o meu ponto de vista A CIDADE NO BRASIL